Agora vamos aprender aqui a colocar fotos no nosso site gerenciável. Aqui na tecla de fotos e vídeos, quando você clica em fotos e vídeos, você tem aqui as opções de vídeos e as opções das galerias de fotos. Fotos de trabalho, fotos, fototeste, produto. Então a gente vai agora inserir, nós vamos inserir uma galeria de fotos nova. Nós vamos abrir o nosso restrito, colocar o nosso login e a senha que a Sinaia Interativa enviou para você. Quando você clica em entrar, você acessa o teu painel administrativo do teu site. Todos os links que existem aqui, fotos e vídeos, gerenciar vídeo, fotos, empresa, serviço, tudo você tem lá no teu site próprio. Agora nós vamos aprender apenas a inserir galeria de fotos. Vamos lá no administrativo. Clicamos sobre fotos e vídeos. Gerenciar fotos. E aí nós vamos inserir aqui, inserir categoria. Vamos colocar fotos da viagem. Um exemplo, tá? Um exemplo. Título da minha galeria. Inserir. Quando eu inserir, lá embaixo aparece a galeria. Fotos da viagem. Eu clico sobre ela. E vai me abrir aqui uma caixinha de selecionar fotos. Clico em selecionar fotos. Vou procurar aqui alguma galeria de foto no meu computador. Deixa eu procurar uma galeria aqui. Vamos lá. Vou procurar uma galeria aqui. Vou pegar essa galeria. Vamos pegar essas fotos aqui. Vamos pegar as fotos desses carros aqui como exemplo. E aí nós vamos selecionar as fotos. Vamos mandar abrir. O sistema vai captar. Quando o sistema vai captar, você vai clicar em enviar. Clicou em enviar. Você só vai aguardar as fotos serem captadas pelo servidor. E ao terminar as fotos já vão estar prontas no seu site. Essa é a forma de inserir uma galeria de fotos. Muito simples, básico, para você que deseja ter o teu site próprio totalmente gerenciável por você. Abriu aqui a galeria. Quando nós voltamos lá no site e clicamos em F5, atualizamos o site. Nós já temos aqui uma nova galeria fotos da viagem. Quando nós clicamos em cima da galeria, abre as fotos e aí você consegue visualizar foto por foto. Essa é a forma de inserir a galeria de fotos no seu site gerenciável. Agora vamos passar aqui, fotos e vídeos, uma informação muito importante de como inserir o vídeo. Nós já temos aqui três vídeos. Nós queremos inserir um vídeo. Muito simples. No painel administrativo, no link fotos e vídeos. Vamos em gerenciar vídeos. E aqui na tela de gerenciar vídeos, no título nós vamos colocar aqui, vamos lá no YouTube, para que nós possamos achar um link. YouTube. Vamos pegar aqui um vídeo qualquer, para exemplo. Daniel Godri. Então vamos lá. Nós vamos clicar aqui no link do vídeo e aquele link que abre lá em cima, a URL, o link, no navegador, nós vamos fazer uma seleção e vamos copiar. Ctrl C, copiamos o link e levamos aqui para o link do vídeo. Ctrl V, colamos o link ali com o http, dois pontos, barra, barra, www.itube e o código do vídeo. Colocamos o título, bola murcha, que é o significado desse vídeo. Quando nós clicamos em enviar, os dados são inseridos com sucesso. Que nós voltamos na tela de vídeo e atualizamos o nosso site. Já está aqui o vídeo bola murcha perfeito. Hoje nós aprendemos a inserir a nossa galeria de foto e inserir os vídeos em nosso site totalmente gerenciável por você. Aqui nós temos as informações, as mesmas informações que nós temos lá na página principal do site, empresa, serviço, novidade, foto e vídeo, depoimento. Nós temos dentro do painel administrativo para que nós possamos gerenciar de qualquer computador, de qualquer localidade. Fique ligado e atento que em breve teremos muito mais vídeo-aulas para que você possa entender o sistema gerenciável da SINAI Interativa. Muito obrigado. 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 Obrigado.